O chat está falando que tem... Ih, passe off. Começamos por aqui. Será que tem como a gente dar uma olhadinha aqui, ó, praticar com bots nesse modo novo? Tem, tem. O chat está falando que temos esse novo mob, esse novo mapa, cara. E estão falando que é um mapa brasileiro. Caralho, Curitiba! Real oficial, velho! Juntinho o exec do treino do Falenzão, velho. Puta que pariu, agora não tem mais. Vamos lá, ó, Curitiba Climbing. Existe esse lugar na vida real, gás? Ó, campinho de futebol. A viatura da polícia, velho! Caralho, que foda! Polícia! Tem um parecido, tem bastante clube de escalada em Curitiba. Olha só, melhores tempos. Rota mais difícil. Ou seja, a mais difícil é a vermelha, né? A roxa é a mais fácil. Caralho, velho, que foda! Remessas de capivara. Alô, Isabel, remessa de capivara, velho. Ó, mais uma remessa de capivara, velho. Mais uma. Alô, deputado! É um mapa de refém. Vamos jogar um MMzinho nesse mapa? Ó, recepção, hall principal, restaurante, sessão... Ai, que da hora, velho! Muitíssimo foda! Já tinha tido outro mapa brasileiro no CS? Não, o Rio, mas não no CS Golpo. Mapa oficial, assim mesmo, pá. Não tinha, né, velho? O Rio eu tô ligado, não era oficial. Então, na hora que o CS voltar, a gente joga um MMzinho ali, hein? Fete apareceu, Fete apareceu. Oi, tô jantando, rapidec. Vem logo! Vamos lá, rapaziada. Vou depositar aqui agora no csgol.net com o cupom calvo. Vou depositar 100 dólares pra ganhar 40. Ai, Saulinho, como assim? Porque o cupom calvo me dá 40% de bônus. E além disso, eu posso, gás? Eu posso participar do sorteio? Ai, Saulinho, que sorteio? Eu já falei, mas vou falar de novo. Sorteiozinho de 10 facas fade pra quem deposita usando o meu cupom. Então, a cada dólar que você depositar usando o cupom calvo, que é o cupom do mês, você tem uma entrada nesse sorteio de 10 facas fade. Então, se você depositar 100 dólares, você vai ter 100 entradas. Se você depositar 1 dólar, você vai ter uma entrada. Se você fizer múltiplos depósitos, por exemplo, 20 depósitos de 1 dólar, você vai ter 20 entradas, porque você pode preencher várias vezes. O link desse sorteio vai na descrição. E aí, é só clicar aqui em participar e boa. Então, além dos 40% de bônus, você ainda pode participar desse sorteio de 10 facas fade. Vamos lá, rapaziada. Eu vou depositar... Sei não. 200! Alô! Alô! Aí, Fete, depositei 200 dólar com cupom calvo por TRX. Aí, eu recebi 275, porque eu tenho 40% de bônus. Aí, Salão veio faltando 5 dólar. É a taxinha, né? A famosa taxinha da blockchain, né? Não tem pra onde fugir. Fetezão, eu quero uma carambitidota. Você confia? Carambitidota? Eu quero. 27%, você confia? Um tiro, assim. Pupu, então, na Raul, aqui, ó. Nossa! Ou essa daqui, ó. Temos aqui a opção de 26% ou 23%. 3, 2, 1, já foi, Fetezão! Mano, agora eu quero ver uma coisa. Ah, nem com 26, nem com 23, nem com 554, nem com 2 milhão. Não ia. Fete, eu vou depositar... 200. E entrou o salto, Fetezão. Aqui é brasileiro, irmão. Não é nem... 23.23. Posso clicar, Fetezão? Uma só? Tipo, um... É, tá? Tá? Vai. Foi. É isso, caralho! Chama! É isso, vamos ver com quantos porcento a gente ganharia. Nossa, 8%. 8% já ia. Mas tá bom pra caralho, isso é louco. O cara é um beatzinha de... Tá bom, porra. E ela não tá disponível. Mas, ó... Temos opções interessantes de withdrawal aqui, hein? Vamos em qual, guys? M9 Casey Hardman? Ah, vamos pegar pra ver, né? Imagina, ela vem bastante azulzinho. Vamos ver se já chegou essa faquinha, mano. Já chegou. Ah, que coisa? Isso é rápido. Ela veio Factory New, Fetez. Na name tag dela tá escrito Gold Jam. Mano, eu vou aceitar. Eu não quero nem saber. Eu vou aceitar, não vou nem ver antes. Factory New. Ou, ó... Aqui temos dois mundos. Ou ela vem Latão Jam, ou ela vem realmente Gold Jam. Ó, ela vale 3 mil reais. O float dela veio 0.04. Vamos ver ela lá dentro do... Olha só, Fete. Essa faca vai acabar o trade lock no dia do meu aniversário. Será que temos alguma coisa que será um presente de aniversário pra mim? Será? Bonita, velho. Será que no sol essa faca tá linda? Porque aqui a gente não tem muita noção. Não tem overpay. Mas ainda assim é uma faca do caralho. Por 400 dólares, tá linda. Posso ver ela, Fetezão? Vai, tá ali. Tumba ali. Ó. Ah, velho. Porra. Mano, papo 10. Essa faca tá irada. Cê é louco, irmão. Não, não, não. O chat até mudou. Tá maluco. Que faca absurda. Papo 10. Vou até tirar uma print aqui, ó. Pumba ali. Quando você bate o olho nesse aqui, você fala que isso aqui é cinza ou é dourado, Fete? Porra, dourado. E aqui, ó, nessa situação aqui, ó. Olha isso aqui, irmão. Tá lindo, velho. Olha só, é da cor do relógio, pô. É da cor do relógio, pô. O relógio do cara é douradão, cara. É Rolex, é Rolex. Mano, quem critica pegaria essa faca na hora. Quer ver a prova? Quem achou essa faca bonita e quer ela pra você, digita um no chat. Viu? Rapaziada, agora vamos jogar um MMzinho no mapa novo. Brasileiro! Brasil! Ó, a gente tem que resgatar o refeio. Foda-se, foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Dentro do bom, galerinho. Tava atrás dessa placa. É, atrás dessa placa. Opa! Como é que tu sabia que ele tinha ido pra ali? Pra frente do mapa. Vamos explorar a parte de fora do mapa, como que não tem nada. Não, não é pra pegar minha usp não, pô. Não, cara, fala de jogar a usp, cara. Tem uma porta aqui, cara. Foda-se, fala de jogar a usp. Eu não mudei. É o primeiro Ace no mapa BR do mundo. Os caras tão lá no resgate, meu cariço. Tira a pá, pô. Preciso escalar, né? Isso. Cara, não para de pegar meu ouvido, velho. Dá um soco nele, pô. Eu vou levar ele pra base? É, pra base, é, pra base. Caralho, é de bandeira. O legal é que eles estão usando o carro da polícia clonado. Vocês viram? A mesma placa, velho. Minha placa. 18-09. A mesma placa, 18-09. É clonado, hein? Alô, Polícia Federal. Ah, carro clonado. Tem um futebolzinho aqui. Opa, fazer gol, fazer gol, fazer gol. Ué, gol, ela volta. Ela volta, vou fazer gol. Não, não, não. Não, não. Tá na hora. Ah, eu sou a base. Tô com um de HP. Ih, é o lolzera mesmo. Eu nunca fui nesse HP aí, não, hein. Ah, lá no CS 1.6. Cadê o 6? Ele tá lá. Ai, ai, ai. Toma. Ah, o legal é que não tem muito pra onde ir, né? Aqui é tipo o meio. Tem um monte de coisa desnecessária. É. Que isso, maluco? Pô, mano. Mas, será que tem como subir ali em cima? Não, tem como subir, porque o de terra tá. Toma, mano. Não, 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 não. Posso ter com esse trigo aqui, com esse petado, velho. Vai, não, é ele. Tinha um AFK ainda. Boa, boa, boa. Aí, ó. Tá representando bem. Não, tudo tá bom, então, cara. Ó, EV gigantona aqui, ó. Na recepção. Eu não tô inspirando em uma das casas do Neymar. Eu não tô inspirando em uma das casas do Neymar. Ah, tem um embaixamento de esquerda. Malucido. Só correr, olha os caras no rock. Uma safadeza já, velho. Eu tô na base deles. Meu amigo. Faca, faca, faca. Tá, tá, tá. Deirinho, você tá se sentindo na recepção de um lugar pra... Ué, a gente tem um caminhão, valeu. Ué, a gente tá invadindo. Ah, é por isso que a polícia tá... Ah, tá vendo? A polícia tá... A gente invadiu, a polícia chegou e atravou e saíram. É o rosto da minha. Tá, é errado. Ela morreu. Ah, essa vai ser a minha melhor vingarice. Tá matando o Alley, né? Você ia matar antes, né? Meu Deus do céu, Berg. Que isso? Me atiraram. Que isso, velho? Eu tentei cair, mas você se tentei cair não abrindo. Tá bonitinho, é esperto, só. Não, tá bom. Tá esperto. Terrorista tem que azararar tudo, pô. Quebra a câmera. Ah, é o cara aqui. Refém 1, aqui no Refém 1. Qualquer atirador de Elite mata. Porra, da hora, né? Ganhou 1. É, quem gostou do mapa digita 1. Quem odiou digita 2. Aqui também. Acho que a Valve não fez muito bem, né? O mapa não é ruim, só que ele também não é bom. Opa, o Pain Supremo, fala do mapa, velho. É, pô, é o mapa do mundo. Sleigh bells ringing, diamonds blinging. Carol sang it, favorite season. Sleigh bells ringing, diamonds blinging. Carol sang it, favorite season. They said, say, nip, what you got up in that bag, yeah. I got racks, racks in my sack, her in my bag, yeah. They said, say, nip, what you got...